Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra compartilhar com vocês um vídeo que eu chamaria de Um Sonho Virando Realidade. Olha esse PCzão aqui. Olha esse Alienware M15 maravilhoso. Pois é, como parte da participação nos dois torneios Dell Pro Series, em 2021 e 2022, eu e a Dell fechamos essa parceria e eu recebi aqui na minha casa um M15 da Alienware. Eu quero falar pra vocês um pouquinho de como tem sido a minha experiência com ele. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Dell pelo envolvimento no cenário de esportes, principalmente de Warzone. A gente precisa de empresas que tenham essa credibilidade, que tenham esse carinho do público pra realmente abraçar os nossos esportes e quererem profissionalizar a cena, né? E fazerem eventos cada vez maiores. E a Dell é mestre nisso. Os Dell Pro Series foram incríveis. E poucos de vocês sabem, mas o meu primeiro notebook foi da Dell. Quando eu ainda fazia iniciação científica na faculdade, eu recebi uma bolsa de 300 reais e eu trabalhei durante 10 meses e economizei esses 300 reais e com esses 3 mil reais eu pude comprar um notebook da Dell. Era a única coisa que eu queria pra mim. Eu estudava em faculdade pública, minha família me ajudava com os gastos, então eu pude economizar esse dinheirinho com bastante carinho, justamente pra esse objetivo e com esses 3 mil reais adquiri um notebook que a princípio era meu sonho. Hoje a gente sonha um pouquinho mais alto, né? Tanto é que a gente recebeu um notebook aqui no valor por volta de 11 mil reais. E que a meu ver, honestamente, tá valendo mais a pena do que um desktop. Se liga nessas especificações. Ele vem com processador Intel Core i7 de 11ª geração, uma placa de vídeo GeForce 3070 Ti, que é superior à minha placa de vídeo do desktop, com 8 GB de memória de vídeo DDR6, memória de 32 GB, 1 TB de SSD M.2 em apenas 2.4 kg. É um notebook pequenininho e muito poderoso. Com os preços dos componentes que a gente tá tendo hoje em dia pra PC, pra desktop, principalmente a galera comprando muita placa de vídeo pra mineração de Bitcoin e criptomoedas, este notebook fica muito em conta. E às vezes você pensa assim, pô, grão, os componentes de notebook, eles são reduzidos pra ocupar menos espaço, eles não são tão potentes quanto o desktop. Caras, pasmem, eu joguei Warzone a 170 FPS. E o Alienware M15, ele tem um display com uma taxa de atualização de 165 Hz. Então a imagem, ela é muito fluidazinha, e todos os 170 frames eu pude desfrutar, né? Porque taxa de atualização, FPS, vocês sabem como é que funciona. A taxa de atualização é 165, tudo que a gente tiver acima de 165 é exibido como frames parciais, dá um pouco mais de fluidez, mas 165 de atualização já é absurdo. A grande maioria dos gamers de 2022, se ainda não joga com 144 FPS, deveria estar se movendo em direção a 144 FPS. Nesse notebook você já passa disso e muito. Joguei também o Multiversos da Warner e o GTA RP, sem problemas, são jogos até muito mais leves que o COD Warzone, e simplesmente não tive a sensação de estar jogando num notebook. Outra coisa que me chamou atenção no M15, e que eu acho meio bizarro, é que ele não esquenta. Pelo menos eu não senti ele esquentar nas minhas mãos, né? Já tive outro notebook gamer da concorrência, e até a parte do teclado e a parte do apoio das mãos, né? Ficava um pouco quente depois de um tempo de uso, justamente porque, né, esses notebooks são compactos, são potentes, às vezes o resfriamento é um desafio. No Dell M15 isso aí tá resolvido. Maravilhoso. Então agradeço por essa parceria. Se vocês forem na live e agora nos vídeos gravados também, vocês vão ver que a gente tem um banner aí rodando, falando que a gente é parceiro da Dell, falando que a gente tem um patrocínio da Dell. Eu quero que vocês do canal se sintam valorizados, vocês se sintam queridos, porque é muito difícil um criador de conteúdo receber um patrocínio, um aporte, uma permuta desse nível, e principalmente a Dell. A Dell é uma empresa que preza muito pela saúde da marca dela, e eles não se envolvem com criadores que não sejam destaque, que não sejam criadores top da balada. Beleza? Tamo junto, deixe seus comentários, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias na Twitch e no YouTube. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og Legenda por Sônia Ruberti